O fogo destruiu lá, coitado, lugarzinho que eles trabalharam, o fogo acabou queimando quase tudo. Nosso repórter Jota Júnior esteve no local. O incêndio aconteceu nessa residência aqui no Jardim São Paulo, na cidade de Sarandi. O fogo começou depois de uma explosão, ao que tudo indica, do botijão de gás. Em uma cozinha industrial montada aos fundos do imóvel, para que a família pudesse trabalhar. Eles vendem batatas que aqui são fritadas, atendem algumas encomendas. E esse trabalho seria o sustento dos moradores da casa e também de parte da família. A avó Jane, que está aqui no portão, ainda abalado com o que aconteceu e assustada, estava na hora. Ela falou que foi desesperador. Muita coisa se perdeu, principalmente a mercadoria, que era utilizada e parte dos equipamentos também, por essa família, que faziam aqui o trabalho deles e tiravam o sustento. Porque estava tudo ligado, a fechadeira, entendeu? E o bujão acho que esquentou muito. E aonde que ele, de um dia que ele explodiu, ele já pegou fogo em tudo. Não estava gás lá, tudo. Baldos de gordura, tudo lá embaixo. Queimou muita coisa? Tudo, tudo. Não sobrou nada, filho. Ninguém ficou machucado? Ninguém, sim. Ninguém. Ninguém machucou, graças a Deus. A equipe do Corpo de Bombeiros com três homens teve bastante trabalho no combate a esse incêndio. Quando eles chegaram aqui, o fogo ainda estava alto. E eles já identificaram de onde vinha a fonte do incêndio, que era desse botijão de gás. Então, estrategicamente, eles com muito cuidado e toda a técnica conseguiram conter o que alimentava esse incêndio para depois, então, apagar o fogo que se espalhou por equipamentos e mercadorias nessa cozinha aqui na residência no Jardim São Paulo. E aqui nós estamos com o Paulo e a Natasha, eles que são responsáveis pelo trabalho que faziam aqui na residência. Paulo, eu estou vendo que você está bastante sujo, também não é para menos correr e tentou de alguma maneira apagar o fogo. É, a válvula do botijão estourou, a chama foi muito forte e não conseguimos controlar. Aí os amigos, os vizinhos chegaram, puxaram as mangueiras e continuaram jogando água, mas a chama foi muito grande, muito material inflamável, batata com gordura, gacha de gordura, tambor de gorduras, caixa de papelão, infelizmente caixa de plásticos. Graças a Deus ninguém machucava. Não, não, graças a Deus. Agora é só dando material e esperar para recomeçar tudo de novo. A gente já estava procurando um novo espaço, porque aqui já estava ficando pequeno mesmo, e igual os bombeiros falaram, é pouca corrente de ar e tudo mais, e a gente sabe que ali a gente mexe com coisas perigosas, né? Botijão de gás, óleo, mas essa era a última semana. Perderam muita coisa? A gente perdeu todo o material que estava ali, né, Paulo? Tudo que estava ali, tudo que a gente tinha produzido, tudo que nós íamos produzir, todo o estoque que nós tínhamos, nós perdemos. Nós perdemos tudo. Dos mares o menor. É, pelo menos nós saímos com vida e saúde, está tudo certo. Ainda bem, né, que não teve pessoas feridas lá no incêndio, mas o que chama atenção é que o prejuízo das mercadorias ali, as batatas queimou tudo, né, destruiu tudo. Aí eles fazem aquelas batatinhas que é vendida nos bares, né, nos comércios, está vendo ali, ó, onde fica ali, dá dó deles chorando e o prejuízo, né, eles já iriam sair dali, né, num outro local e acabou queimando muita coisa, destruiu muita coisa, queimou a par dos equipamentos também. Eles até pediram, falou, Salsinha, se você puder divulgar o nosso pique, se alguém puder dar uma força pra nós nesse momento difícil, então vamos lá aí, ó. Tira uma foto da televisão, o pix dele é o CNPJ, então tem que tirar uma foto da televisão pra você anotar certinho os números, tá em nome de Regina Pozzetti da Silva, porque é difícil. A gente quer, sabe que os comerciantes já, a luta deles já é difícil, né, e quando tem um prejuízo assim, imagine, né, e foi na válvula do botijão de gás que começou todo o incêndio ali em Sarandi. Aí, se Deus quiser, dá um alô pra eles lá, inclusive eles sempre ajudam a gente aqui, com certeza vocês vão conseguir reerguer já já, estão trabalhando num outro local, e Deus dá força, isso é o mais importante, nosso Senhor Jesus Cristo vai abençoar. 1 hora e 53 minutos, agora eu tenho...